Olá galera, boa tarde aqui na Espanha, aliás, boa noite aqui na Espanha, né? Mandar um alô aí pro Hugo, o Hugo Inauazinho e pro canal dele que é o Asfalto Verde. Manda um alô aí, mestre Túlio, direto da Espanha, o canal Verde. O Inauazinho é diretor, o dono do canal Verde, o cara é fera. É o dono do canal, o Asfalto Verde, é. Poxa aí, o Inauazinho, eu quero dizer pra você que eu estarei à sua disposição para fazer o trabalho que você pretende fazer comigo. Mas de qualquer maneira, eu te deixo aquele abraço de quebrar a costela e que Deus te ajude e te proteja, te dando muito sucesso e sabedoria. Obrigado aí, mestre Túlio. Vamos falar aqui com o mestre Paulinho lá da Alemanha. Mestre Paulinho, manda um abraço aí pro Hugo Inauazinho lá do Asfalto Verde. Opa, do Asfalto Verde. Hugo, é aí, rapaz. Muito axé pra você, muita alegria, muito sucesso e se mantenha firme, meu irmão. Ok? Obrigado, mestre. Aqui é o mestre Guinho, meu camarada. É ele que tá aqui na Espanha, que promoveu o evento. Ontem, né? Ontem. Esses dias. Hugo, mestre Guinho vai mandar um alô aí pra você. E um axé aí pro teu canal aí, o Asfalto Verde. E aí, Hugo? Viva, viva, viva o Asfalto Verde. É verde que se vai pra frente. Verde que se anda. Verde é esperança. Aí, sorte aí pra você aí no teu canal. Que seja próspero um montão. Um axézão bem grande. Tamo junto.